O que, cara, não sei o que, tá nisso, a mim lembra a história, a mim lembra a história de uma pena, e é uma história de umas caras. Minha mãe, ela super vinda na Silva, com a irmã dela, a tia Rebe, no Rio de Janeiro. Já morava no carro, morava no Figu, mas se encontraram e vieram me visitar, ou foram visitar aqui no Rio de Janeiro. E nesse momento, eu tinha o compromisso de ir ao Circo Voador. E logo depois que saiu esse disco chamado Circense, e essa música é palhaço. Estava lá, e todo mundo, e tal. E eu convidei com a mãe e o tia Rebe. O tia Rebe Carmo, a mãe do Carmo, a minha mãe do Figu, saímos no Circo Voador. E agora todo mundo lembra que o sinônimo é fumaça. É uma boa, é legal, é tudo. E eu falei, circo? Você vai tocar em circo? Eu não toquei em circo. E a mulher lá, ela se estraiou e disse, esse circo aqui é estranho. E saber que essa música era muito bem-vinda, eu vou tocar nela de equilíbrio até o final do negócio. E garante, a minha mãe, a minha mãe, puxa vida aí. E não deu outro. Diz tchau, o circo voador inteiro. Maralhaço, papo, né? E lá minha mãe não podia ficar dentro do circo. Minha mãe ficava no palco, no cantinho atrás da cortina da tia Rebe. E lá pelas cantas, eu tomo um susto que eu vejo a minha mãe levantar-se, cruzar a frente do palco. E a minha mãe passou por mim e disse, muito sem educação toda. E ela disse, eu vou embora. Acontece que ela não conhecia o rincha Rebe. Não sabia o que era o rincha Rebe. E eu disse para eles, esperem sair, fui lá, falei assim, não, 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 não. E eu disse que ela tinha um percurso, eu assisti o rincha Rebe, ela curtiu, estava no direito e tinha feito assim. E ele fez assim, o circo inteiro, um pichinho, né? Então essa música tem essa lembrança, que é uma lembrança viva da minha mãe que foi embora, porque isso é muito sem educação. E saiu chorando de felicidade com a Tietchan. E dizia para ela assim, sobre a música e a minha performance, dia assim, tá ruim não, 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 não. Então vamos lá. Aplausos 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 Obrigado.